Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, sinto de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, sinto de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz feliz E quando você vem, tudo fica demais, tranquilo, oh tranquilo E assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 E foi vai, vai vai, quem foi, oh sol, vê se não esquece e me ilumina, sinto de você aqui Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, sinto de você aqui Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, sinto de você aqui